E aí galera, tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeo, mas hoje eu decidi fazer um e esse vídeo não é pra nenhum dos meus amigos não, esse vídeo é especial pra minha irmã hoje ela pagou um mico, ela foi aí numa rede de fast food e chegou lá, ela disse eu não quero comer nada, dispenso o rango, só me dá os bonecos quando perguntaram pra ela qual boneco, ela falou me dá todos que a minha irmã não vai ficar só com metade da coleção e me deu de presente nove bonequinhos, um deles eu já abri, tá aqui o Donkey Kong eu abri ele só pra testar a distância, ele tem um projetorzinho, eu quero mostrar pra vocês eu precisava calcular a distância pra posicionar meu celular, eu filmo com o celular mas agora a gente vai fazer um box, é que dá pra chamar de um box, não tem box um sacolo aqui, eles vêm em saquinhos, tá, são saquinhos você vai ali na rede de fast food, se você achar que não é saudável pra você, pros teus filhos comerem lá pode sim pedir só os bonequinhos lembrando que eu não tô incentivando ninguém a comer comida de fast food nem tô incentivando você a gastar seus reais nos bonequinhos, vai quem quer mas assim, são muito bonitinhos, meu favorito já virou Donkey Kong aqui ele tem um super poder especial, ele faz alguma coisa são poucos os bonequinhos que fazem alguma coisa então eu vou abrir primeiro os bonecos que teoricamente não fazem nada como eu ganhei agora meia hora atrás eu ainda não sei exatamente como eles funcionam mas a Peach, segundo a embalagem, é a Princesa Peach, né ela só, ela é de enfeite, então ela não reproduz som nem se movimenta aparentemente vamos abrir e dar uma olhadinha nela olha que saco gente, eu juro que eu tinha uma tesoura por aqui em algum lugar deixa pra eu lavar no dente a primeira personagem que eu vou mostrar aqui é a Princesa Peach tá tamanho bonitinho se eu não me engano ele é um pouquinho menor deixa eu fazer um comparativo com os brindes do McDonald's da época dos Pokémon então esse aqui pra quem comprou lá os brindes do McDonald's na época dos Pokémon esse aqui é o do Ebo tá, então se você considerar por metro quadrado ou por metro cúbico os personagens da Nintendo são um pouco menores mas possuem mais detalhes tá ó, embaixo não tem nada onde liga então provavelmente essa daqui é só enfeite mesmo já vou deixar ela de enfeite aqui aí claro o Luigi vou rasgar aqui tá aqui ó, o Luigi também não tem nenhum botão apesar de umas pequenas falhas ele é bem acabadinho tá que bonitinho ele do lado do Donkey então tá aí o Luigi o Luigi me dera o foco o Luigi deixei ele com a Peach aqui o terceiro que dá pra mostrar assim que provavelmente não faz nada, né é o próprio Mario o Mario igual a Peach ele ah, tem uma dificuldade de sair dessa embalagem pronto, rasguei it's me Mario tá aqui o bigodudo e barrigudo mais famoso da história dos videogames a Nintendo conseguiu aí fazer com que isso fosse possível através da simpatia do personagem e de jogos bem divertidos ah os jogos que não mudam muito mas a simpatia dele é em todos os jogos tá aí o Mario deixa eu ver se ele balança não, achei que ele balançasse o braço mas ele não balança o braço não então então sem movimento enfeite Super Mario o quarto da coleção um Toad esse é o quarto boneco da coleção outro difícil pra caramba de abrir ruim de não ter unha nessas horas é exatamente abrir essas embalagens que são mais durinhas tá aqui o Toad vermelho tá aqui o Toad vermelho muito bonitinho a aparência dele também bem feitinho foi aqui a gravação então tava falando que esse aqui é muito bonitinho eu gostei dele a posição ficou bem fofinha esse aqui é o quarto bonequinho que eu tô abrindo vamos partir pro quinto bonequinho que claro não pode faltar é uma coleção Super Mario que é o Brioche vocês podem chamar ele de Yoshi mas pra mim é o Brioche que não é esse aqui não é mamãe não é mamãe outro com pacote duro pra caramba de abrir não sei porque eles ficam com medo do personagem escapar será? não tô com a tesoura aqui que legal vai no dente de novo e vai no dente de novo pronto consegui fazer o fundo tá aqui um dos personagens mais queridos do jogo Super Mario é o Yoshi o Yoshi ele vira a cabecinha de um lado pro outro pode botar ele de frente pode fazer ele olhar pro lado fora mexer a cabeça aí ele não faz mais nada então o Yoshi vai ficar lá com o irmão gêmeo dele agora se eu não me engano são os que fazem alguma coisa né vou tirar esse do e-bol daqui essa aqui abriu com mais facilidade aqui vem a tipo de um carimbo não sei se dá pra ver é realmente é um carimbo então vamos abrir vamos abrir aqui tem uns papéis um papelzinho coloco papelzinho aqui e olha só ficou um alto relevo do Mario dá pra ver um alto relevo aliás aqui é o alto relevo né e aqui é o baixo relevo o M do Mario agora ele de frente coloca o M do Mario aí pressiona e ele sai aí empurra o Mario pra dentro coloca o papelzinho aqui encaixa difícil olhar pela câmera mas enfim encaixa ele salta do cano e ainda carimba o seu papelzinho com o M do Mario tá aí o sexto bonequinho vamos olhar o sétimo bonequinho que também é o Mario são três Marios se não me engano o segundo boneco que eu mostrei foi o Mario aí sim dois aqui fazem alguma coisa de novo a outra embalagem dura é de abrir oh mano gente a minha dentista vai adorar essa ideia então vamos lá depois que a gente faz um fureiro abre mais fácil e olha só vem um brinquedo aqui uma moeda e o Mario segurando aqui e aí e aí Ah, tá, ele tem uma cordinha aqui, você provavelmente tem que botar corda. Essa cordinha tá girando junto. Enfim, esse aqui eu ainda não entendi, depois eu faço um vídeo falando o que ele faz. Está em uma área e a moeda. Esse aqui também eu achei muito legalzinho. Vou tentar colocar ele bem perto do microfone. Você liga ele aqui embaixo. Aqui tem um botão. Você aperta. Não sei se dá pra ouvir. Bem legalzinho. O que eu abri primeiro e que eu deixei pra mostrar por último, porque é o meu favorito e também porque vai ter que apagar a luz. É o Donkey Kong. O Donkey Kong também você liga ele atrás do barril. Ele tem aqui um... Ele tem aqui um... Tá vendo? Dá pra girar. E um botãozinho. E um botãozinho. Agora eu perdi o botãozinho nesse escuro. Agora eu perdi o botãozinho nesse escuro. Vou colocar a tela ali na porta, acho que fica mais fácil de enxergar. Donkey Kong. Aí você gira. Ainda não apareceu nada. Gira mais um pouquinho. Quase. Agora apareceu. A imagem do Donkey Kong. E por último, as bananas. Um projetor. Eu tô a cerca de meio metro da parede. E você visualiza a imagem. Então, tá aí. Banana. O barril do Donkey Kong. E o Donkey Kong. Bacana, não? Só pra vocês verem o que eles fazem. Eu vou descobrir o que o Mario com a moeda faz. E aí já faço um outro videozinho pra vocês verem, tá? Tchau. 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 Tchau.